O, eu vou te dar um papo reto, vou esplanar pra todo mundo Hoje o baile do Thiago Mendes tem um monte de buceta junto É o Ninho, é o Ninho, é o Ninho das Piranha É o Ninho, é o Ninho, é o Ninho das Piranha É o Ninho, é o Ninho das Piranha É o Ninho, é o Ninho, é o Ninho das Piranha Essa é só catuca, don't catuca, don't catuca Ó, a partir de agora esse baile ficando picando Vai descendo, vai descendo, vai descendo Senta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Senta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Senta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Senta na pica devagarinho, senta na pica devagarinho Senta na pica devagarinho, senta na pica devagarinho, senta na pica devagarinho É o Ninho das piranha É o Ninho das piranha É O Ninho das piranha Essa é só catuca, don't catuca, don't catuca, don't catuca, don't catuca A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai der, vai der, vai descendo Tenta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Senta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Tenta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Tenta na pica devagarinho Senta na pica devagarinho E aí gente de álcool, solta essa porra vai Tenta na pica devagarinho, senta na pica devagarinho Tenta na pica devagarinho E aí gente de álcool